Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui começando uma nova série no canal, a série de Life is Strange. Faz tempo que eu tô querendo jogar esse game, eu nunca joguei, mas só que eu já... Eu vi o lançamento do Life is Strange True Colors, que saiu recentemente. E cara, me chamou muita atenção o game, o BRKS Edu jogou, eu vi também. Eu vi uma parte, um pequeno trecho aí, o começo da gameplay, também pra testar aqui, e também vi na gameplay do Edu. E cara, eu tô ansioso pra jogar, maus o que você está fazendo aqui. Tô ansioso pra jogar, quero jogar o jogo inteiro no canal, assim como a gente fez com outros jogos aqui. E cara, vamos começar, vamos começar. Se você vai acompanhar, gosta do jogo, conhece, me dê dicas aí também. Cara, se inscreva no canal, dê like no vídeo e vamo embora. Esse jogo aí é daqueles que tem vários finais, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, se eu não me engano. Vamos aqui, novo jogo. Life is Strange é um jogo com a história decidida pelos jogadores. As consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Vamos escolher com cuidado, então. Lembrando que todas as escolhas serão legítimas. O controle tá vibrando aqui de uma maneira absurda. Esse jogo, se eu não me engano, ele ganhou até alguns prêmios. A franquia, né, na verdade. O último jogo da franquia. E já me falaram que a franquia de games é muito boa também. Eu tô jogando no computador, tá? Onde eu tô? O que tá acontecendo? Estou jogando no computador nesse momento. Tá, a gente já tá controlando a personagem. Lighthouse. Nossa, que tempestade terrível, hein? Ó. Nossa. Não é uma tempestade, é um furacão. Caraca. Caraca, é um tornado misturado com... Nossa! Nossa! Oh! That was so surreal. ...famously called film, Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was... Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. ...from light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Seriously though. I haven't kept up with my journal as much as I should. If anybody else looked at this, what would they think? It was on the daily basis of this day. It's the first of July. I'm ready to read the month. It's the best of the year. I have seen this part that covers my camera. It's the best of the year. It's the best of the year. E aí tem o restante aí que vocês conseguem ler. Se vocês quiserem, vocês podem pausar aí o vídeo e lê-la. Tem bastante coisa no diário. Fui aceita na academia de Blackwell. Se as palavras pudessem dançar, aqui seria uma festa. Apesar de eu nunca ter ido a uma. Mas quem se importa? Eu fui aceita na academia de Blackwell. Eu não achei que ficaria tão empolgada, já que não era como se eu não estivesse acostumado a viver na mesma cidade. Mas quando eu vi o texto do departamento de bolsa de Blackwell, meu coração disparou. Tá, ela comenta aqui um pouco sobre também a foto. Que ela comentou agora há pouco. E aqui do lado tá escrito. Então é isso. Estou indo embora de Seattle para voltar a Arcadian Bay. Geralmente as pessoas vão para escolas no ensino médio perto de casa. Acho que eu também, mas não moro lá há 5 anos. Dentre todos os melhores programas de fotografia do mundo, eu escolhi ir para o menor. Em uma cidade que adorei ter deixado antes. Talvez eu queira voltar para lá. Apenas para ver se Chloe ainda é minha amiga. Eu queria que ela tivesse mudado para Seattle conosco. Aquela cidade foi feita para ela. Quando brincávamos de pirata em nossos quartos e no mato, parecia que Seattle era aquela ilha distante e fabulosa de tesouros e aventuras que sempre procurávamos. E cafés. I love Seattle. Talvez a Arcadian Bay seja de fato a ilha de tesouros e aventuras que eu procuro. Tenho sorte de ter pelo menos alguns amigos aqui. Beleza. Caramba, tem bastante coisa. Nossa, é enorme, galera. É enorme o diário dela, tá? E tem muita coisa. Tem aqui a Max, que é a personagem que a gente está. O Jefferson, que aparentemente é o professor. A Kate, que é a que levou aquela bolinha de papel na cara. E a Victoria, que é a pessoa que jogou a bolinha de papel, se eu não me engano. Estamos no episódio 1, Chrysalis. Caramba, Blackwell. É como se fosse um mapa aqui. Temos aqui pai, Kate, mãe e Roran. Roran. Nome difícil. Beleza. Vamos lá. Olhar. Então, vamos tirar. Pode dar bem. Eu acredito que o Max tem tomado o que vocês filhos chamam de selfie. Uma palavra maluco para uma maravilhosa tradição fotográfica. E o Max tem um dono. Claro, como vocês todos sabem, a foto-portrata foi popular desde os primeiros 1800s. Você mudou de assunto do nada, ou não? Claro, eu não sei. Pô, eu não vou fingir demência, né? Essa pergunta, pra mim, é sacanagem. Eu prefiro falar, ah, eu sabia. Eu sabia, mas eu meio que esqueci. Eu esqueci. Você ou seja conhece isso ou não, Max. Há alguém aqui que sabe o seu negócio? Louis Daguerre foi um pintor francês que criou... Louis Daguerre. Um processo que deu portrata de um estilo refletivo, como um espelho. Agora você está totalmente stuck na metra. Sabe face. Muito bom, Victoria. Daguerre. O processo de Daguerre foi trazido um detalhe em pessoas, fazendo-se extremamente popular desde os 1800s. Eu queria ver a foto. O primeiro portrata de daguerreotipo-se foi feito por Robert Cornelius. Você pode descobrir tudo sobre ele. Em seu texto-book. Ou até... Online. Tá. E, galera, não esqueçam da deadline para submeter uma foto no Contest de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você será fechado pelo mundo de arte. É uma grande exposição e pode começar uma carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, sejam juntos. Taylor, não se escondem. Estou esperando a sua entrada também. E, sim, Max, eu vejo você pretendo não me ver. Se achem. Se achem, meu patrão. Se achem, meu patrão. Sinapse. Beleza? Neuer. Do Mark Jefferson. Que, no caso, é o cara. É o professor. Filme versus digital. Quem vence? Will Winner. Beleza. Tablet. Usar? Usar o tablet dela? Não, pô. Não, pô. Não pode pegar as coisas das pessoas assim. Marcações. Não, pô. Não, pô. Isso pode fazer um ótimo shot. Então, vamos tirar. E é isso. Conquistas. Pô, vamos falar com ela, né? Ela recebeu... Uh, dá pra mexer no computador. Pô, o computador é o mais importante, né? Obviamente, Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ah, tá. É um editor de fotos. É isso? Não sei. Acredito eu que sim. Vamos falar com a Kate agora, vai. Kate looks so sad and quiet today. Vamos falar com ela. Oh. Ah lá. Pô. Ai não. Pô, legal. Poxa. Tomei um belo de um... Tomei um belo de um... Tomei um belo de um... It's not my cup of tea. Um bolo de papel. Que foi o que... Eu não queria ter que ler isso. Desgraça. Dear Kate... Nossa. Eu amei o seu vídeo, vocês estão lendo. O que que é? Provavelmente a menina que teve um... Um babaca. Que fez babaquice com ela. Muito provavelmente. Um idiota. Que fez idiotice. Que deveria ser preso. Fez um... Um absurdo desse com a menina. E aí a outra retardada tá... Tá... Tá zoando. Desculpa que me irrita. Mesmo sendo um jogo, tá? Me irrita porque... Me irrita porque é algo real, tá? Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I get... Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. 15 minutos de fome. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Essa belezinha. Even in pictures. The forest around here always looks mysterious. Pra quem não entendeu ali o que eu falei, galera. Eu só falei que me irrita do mesmo jeito porque é algo que acontece na vida real que aconteceu ali com a menina, tá? Que provavelmente pode ter acontecido, né? Eu tô supondo aqui. Mas provavelmente deve ter acontecido. Tá. E aí, professor? Tá na sua mesa aí agora. Olha, uma câmera. Pô, ele não é uma câmera profissional. Então, exato. Não vou falar que você é garota, não, pô. É ridículo mesmo. É ridículo mesmo. Você é um melhor fotógrafo do que uma mentira. Agora, eu sei que é um drag para ouvir algum velho te ensinar. Mas a vida não vai esperar para você jogar catch-up. Você é jovem. O mundo é seu, blá, blá, blá. Mas você tem um herói. Mas você tem um herói. Você tem o fervo de tirar imagens. Para enfriar o mundo apenas do jeito que você o enviou. Agora, tudo que você precisa é a coragem de compartilhar o seu herói com outros. E é o que separa o artista do amador. Vamos falar com ela, vai? Ah, não dá para falar. É só para olhar. Tá bom. Porta, né? Vamos embora. Acabou a aula. A outra vai ficar ali puxando o saco do professor. E aí, prof? Me perdoem. Ela botou o fone? Life is Strange. Episódio 1. Chris Alice. É isso? Eu não sei falar direito, mas eu acho que é isso. Ô, louco, vai dar para falar com todo mundo? Sala de Ciências. Taylor, Courtney. Ela falou que ela queria ir no banheiro. Vamos ver se a gente vai no banheiro. Pô, não vai, né? Opa, alguém me atropelou. Pô, vejam não, né? Eu amo essa foto de mãe e pai. Olá, Jack. Beija, beijos. Andy, você parece totalmente maravilhoso, como o usual. Estela sempre está profunda em sua boca. Ela não veio para Blackwell por brincar. Esse aqui é falar também ou é só olhar? É só olhar. É só olhar. Justin? That's Dana, talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous interior. They must make them in a... A Brooke? I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Poor Daniel, he's so nice. Que idiota, enchendo o soco de um menino. Uma pessoa desaparecida. O Cardian Bay é o lugar. 19 anos. Rachel Amber. No one could try her fountain. Till she got tired to complain. Don't be the PC. Missed the poetry jam tryouts. And I did not steal that backpack. Tá. That's so messed up. Salve em Arcade um B. As if I am. Tá. Mais cartazes da menina que desapareceu. Good thing I left my AK at home. Gun free zone? Máquina de açúcar. That would be awesome. If you put money in there and a bag of sugar dropped out. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Beleza. Bathrooms é pra lá. Tem muita gente aqui, cara, pra ver. Banheiro ali, ó. Woman. Somos nós. É, vamos lá. Mais cartazes da menina desaparecida. E um outro cartaz aqui. Alert alert. Alerta de nerd. Join the chess team. Entre para o... O time de xadrez, né? Caramba, cara. Você só me atropela. Vamos entrar, vai. Vamos lá. Ela falou que ia ir no banheiro jogar uma água no rosto. Nossa. Mentável, hein, senhorita. Rachel Amber. É uma... A menina desaparecida. Rachel Amber. É uma. E ali é um palavrão. Uma ofensa. Tá? Puta de sacanagem. Olha a boca, menina. Tá. Beleza. Vamos a pia, então. Eu me sinto que o universo está me tausando em todos os que eu vou hoje. Tudo começou com aquela bizarro-dreaming class. Am eu indo louco? Am eu indo louco? Não faz isso. O cara falou que ela era boa. Vocês viram o que estava escrito na parede? Eu odeio Victoria. Ó. Eu odeio Victoria Chase. Mais cartazes. Kate. Nossa. Eu não vou ler o que está escrito ali. Máquina. Ué. Ah tá, porque estava disponível ali. Vai que é uma urgência. Alarme de incêndio? Por que eu tocaria? Uma borboleta. Fique paradinha. Lindíssima. Oxi. O barulho das mulheres, filho. Vai fora. Fala. É legal, Nathan. Não se estressa. Você está bem, mano. Só... Apenas a três. Não se preocupa. Você own essa escola. Se eu quiser, eu poderia abrir. Você é o mestre. Então, o que você quer? Eu espero que você tenha compreendido o perigo, como a minha esposa dizia. Agora, vamos falar business. Eu não tenho nada para você. Não se preocupa. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Isso é a minha família. Não eu. Oh, boo-hoo. Póra pequena rica. Eu sei que você está comprando drogas e coisa para as crianças aqui. Eu espero que sua família respeitada me ajudaria se eu ir para eles. Man, eu posso ver as escolas agora. Deixem-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Eu quero ficar em um erro mais difícil da isso do que a droga. Ninguém-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Não! Eu... Ela volta no tempo, ela levanta a mão e consegue voltar no tempo, é isso? Seu menino não mandar É, isso que eu ia falar Calma Mantenha a LT pressionada para voltar no tempo Ah, ela volta o quanto ela quiser Por que Arbus? Tirar a foto de novo Qual que era a resposta? Meu Deus Qual que era a resposta? Cara, que loucura, eu não lembro qual que é a resposta Tô passando mal? Ele falou que eu... Que cara chato Então vamos voltar? Será que se eu responder certo, ele deixa eu sair? Que cara chato, velho Mantenha a LT pressionada para acelerar o processo Sim, claro Sem dúvida É, sato A fotografia é muito popular, principalmente porque ela deu os detalhes claros e definidos. Você pode aprender mais quando você, na verdade, terminar ler os capítulos assinados. O Max, até agora, está muito longe de ele. E, pessoal, não esqueçam da deadline para submitar uma foto no Contestas de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você vai ser fedido pelo mundo artístico. É uma ótima exposição que ele vai falar da gente agora. Qual vai ser o comentário dele? E, Melissa, faça isso juntos. Taylor, não se escuta. Estou esperando sua entrada também. E, sim, Max, eu vejo você pretendendo não me ver. Max, você não está louca. Você não está sonhando. É hora de ser um herói todo dia. Ela esqueceu o tablet dela aqui? Pô, aquela menina ali é má, viu? Eu devia catar... Falou, falou, falou. Falou. Que cara chato. Ah, eu não falei que eu não vou enviar. Não estou evitando. Lógico. Exatamente. Max, não espere muito tempo. John Lennon uma vez disse que a vida é o que acontece enquanto você está acostumado fazendo outros planos. Vá agora. Não deixe-me parar você. Pô, mas... Mas tem o que fazer? O John Lennon. O John Lennon. O John Lennon. Eu acho que o John Lennon uma vez disse que a vida é o que acontece enquanto você está acostumado fazendo outros planos. Max, você está no fogo hoje. Todas as respostas. Bom. Tenha certeza que você terminou trabalhando hoje. Eu tenho fé em você. Pô, que moral, hein? Que moral. Abraba. Eu não lembro... Eu não lembro para onde é o banheiro. Pela licença, amigo. RT para correr. Faça cada passo. Aparece agora. Antes dele puxar a arma. Aparece agora. Antes dele puxar a arma. Aparece agora. Alarme. Alarme. Avançar. Não tento me controlar. Você vai estar em mais graves mais problemas com isto do que drogas. Nadie jamais terá perdido à sua puta? Não. Que sentem-se. Peguem aquela arma quando eu, psycho! Todos sentem-se. Eu não posso deixar isso acontecer. Se eu posso voltar de novo, eu posso ajudá-la. Mais momentos da drogas. Eu preciso de uma arma paraobrá-la, então seja o que é drogas. Eu preciso terá perdido ao seu dinheiro, talvez? Nem. De jeito. Não me atureșa novamente, fã! Não me aturece, diabos! Ae, nice. Foi real. Ae, acabei de sair. Vou cuidar do seu ouvido. Que babaca. Obrigado. Prego. Vamos falar com ele. Bom, claro. Cara, dedurar Nathan ou esconder a verdade? Ai... Cara, eu não sei o que fazer. Eu vou esconder. Porque se aquele menino falou que ele é o dono da escola realmente e ele for... Cara, ninguém vai acreditar e é capaz de ter um lunático atrás da gente, muito provável. Eu acho que pode ter outro método mais pra frente de deter esse psicopata. Então, cara, eu acho que agora não é a verdade de falar. Ah, não é a verdade, ó. Agora não é a hora de falar. Ah? Eu só me amei na aula. Um... Mulher trauma. Só que você caminando como um zombie. E você acha que é a primeira vez que um aluno usou essa linha de mim? É a verdade. Eu me senti desculpa na aula de Sr. Jefferson. Diz-me o que você está escondendo. Você pode confiar em mim. Não há nada a escondendo. Eu me amei. Isso acontece, sabe? Tem aquela adolescente de novo. Você sabe, eu... Eu sei o suficiente. Não acredito que eu não sei o que acontece aqui. Conflito? Que conflito? Conflito? Que conflito? Que conflito? Você parece um pouco estressado. Você está bem? Eu... Vamos pular até o momento que ele pergunta. Tá. Vamos ver, vai. Vamos nedurar o Nathan. Eu só vi o Nathan Prescott, Estou esperando uma arma de escondimento. Na sala de garota. Nathan Prescott. Você está certeza? Sim. Ele estava no bairro falando com uma arma. Eu vi tudo. Ele estava babando como louco. Ok, desculpa. 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 Então agora você viu isso, sem ele ver você. Eu estava escondendo por um aluno. Eu tenho o direito de estar lá. É a sala de garota. Estou falando. Eu sei. Eu sei. Eu só quero ser completamente claro sobre o que aconteceu. O Sr. Prescott parece ser da cidade mais distante. Estou falando. E um dos estudos mais honrados do Blackwell. Então é difícil para eu ver ele brandir uma arma na sala de garota. Então o que aconteceu depois? Então... Então ele deixou. Eu saquei aqui, perguntando o que fazer. Você vai o bairro? Isso é... Seriosa. Eu vou olhar para o assunto pessoalmente. Obrigado por trazê-lo à minha atenção. É isso? Depois do que eu te disse? Nós continuaremos essa discussão, mais tarde, na minha oficina. Por favor, vá fora com a resta da sua classe agora, Sra. Caulfield. Claro que esse drone acadêmico não fará nada, já que a família Prescott possui o Blackwell agora. Ahm... Deve eu se desistir e mudar minha história? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos falar com ele. E vamos esconder mesmo. Igual eu falei. Beleza. É isso. Prefiro manter assim. Um lugar bonito. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o primeiro episódio aqui no canal Malone FPS de Life Strange. Gostei muito aqui do começo, muito intrigante inclusive. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê like no vídeo. Em breve terá mais vídeos aí da sequência aí da série também, porque a gente vai até o final do jogo. A gente vai até... Oh, esquilo! A gente vai até o final. Vamos completar o jogo, zerar o jogo aqui no canal. Acredito que vai ser muito legal o game. E eu tô ansioso também. Agradeço a quem acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos também. Agradeço. Tamo junto. Valeu e... Falou! Falou!